Fala nação Azulina, a gente está aqui com o Renato Cajá, começando a entrevista coletiva desta quarta-feira. Nós vamos se preparando para a partida contra o Havaí no sábado. E a gente começa a entrevista de hoje com o repórter, o Adel Oliveira. Cajá, um abraço para você. São praticamente duas coisas uma ligada à outra. A gente fica pesquisando e eu notei que nas suas passagens pela Ponto Preta e pelo Vitória também, você teve o maior número de gols marcados em equipes que você passou. Essa é uma pergunta. E a outra está relacionada ao gol que você tentou fazer contra o Vitória aqui no Rei Pelé. O chamado gol mais bonito que o Pelé não fez. Gostaria que você fale, você tem uma predileção também em tentar fazer esse gol ou já fez um gol desse tipo na sua carreira no futebol? Boa tarde. A gente busca sempre fazer gol. A gente sabe que as oportunidades são difíceis. A gente tenta aproveitar. E às vezes não consegue fazer esse gol que é difícil, um gol de longe. A gente sabe que os goleiros hoje estão jogando um pouco adiantado ali. Na Ponte eu consegui fazer um em 2015 contra o Chapecoense, mas foi um pouco à frente da linha de meio de campo. Esse contra o Rei Pelé foi bem mais atrás e quase aconteceu. Mas vamos buscar fazer gol, se for do meio de campo, de trás. O importante é tentar fazer o máximo possível para que a gente possa ajudar a equipe e tentar fazer gol de qualquer forma. E os gols da Ponte Preta, a gente teve as passagens legais lá. O importante é pensar agora, tentar fazer o máximo possível de gols aqui. Tentar a equipe crescer junto para que a gente possa crescer nessa competição e todo mundo está se ajudando para fazer esses gols. Renato, a gente sabe que o torcedor brasileiro, ele realmente aposta muito no Camisa 10. E claro, a responsabilidade do Camisa 10, sempre o Camisa 10 tem que resolver tudo. Isso realmente pesa, inclusive, no momento que a equipe não está evoluindo, Cajá. Eu já sabia e sei também, em qualquer lugar que você passa, você tem cobrança. A gente sabe da situação que o clube passou, praticamente está se reconstruindo com os atletas que tem. A gente sabia que ia ter dificuldades na competição, troca de técnico, troca de jogadores, jogadores saindo. A gente sem tempo para treinar, sem tempo para se preparar. Então, eu sabia que ia sofrer um pouco. Acredito que o meu discurso para vocês é esse. Eu acredito que o time vai amadurecer, sabe? Acredito que o time vai crescer, o Camisa 10 tem a responsabilidade, mas não só o Camisa 10. Um grupo inteiro precisa estar preparado para uma competição forte como essa. Então, a equipe está amadurecendo, a equipe vai encorpar. As peças que estão chegando aí também vão dar esse gol para a gente. Para que a gente possa crescer na competição e é normal isso acontecer. Às vezes os times que estão lá em cima dão uma queda no segundo turno e, às vezes, quem está embaixo começa a subir e começa a se encaixar e sobe na hora certa. Então, essa é a minha expectativa para que essa equipe possa crescer e a gente, todo mundo, possa ter essa responsabilidade de levar o CSA para a Série A. Renato, boa tarde, Ricardo, TV Gazeta. O Havaí vendiu um empate contra o Vitória, mas está a nove jogos sem perder. Como deve ser a postura desse CSA, que vende dois jogos com resultados negativos, para enfrentar um adversário que está bem na competição, vendeu uma sequência muito boa? A gente sabe da qualidade da Série B, equipes fortes que têm dado sequências aí. A gente não conseguiu dar uma sequência ainda e eles têm conseguido. E a gente acredita na nossa força aqui dentro de casa, o nosso campo, a nossa postura, que tem sido diferente aqui um pouco dentro de casa. Então, torço para que a equipe possa entrar forte, dedicada. Esses dois, três dias que a gente tem é para a gente se preparar o máximo possível, estudar a equipe deles, para que a gente possa voltar a vencer, voltar a somar pontos. A gente não tem mais o que escolher a equipe, quem chega na nossa frente a gente precisa vencer. Para entrar nessa primeira parte da tabela, vamos dizer assim, e encostar o mais rápido ali no grupo de elite. Então, equipes fortes vão vir pela frente, a gente tem que estar preparado para tudo e buscar vitórias. Cícero Rodrigues, da Rádio Clube Recantos. Como encontra-se hoje Renato Carujá fisicamente e tecnicamente? Um abraço. Fisicamente, a gente está evoluindo, a gente sabe que não é fácil a gente jogar, sou um jogador que precisa de uma equipe junto para crescer. Tecnicamente, a gente vai evoluir bem, tenho certeza disso. Fisicamente, meu corpo vai evoluindo a cada jogo, eu acredito. Então, acredito que vai ter muitas coisas boas para acontecer aí pela frente. A equipe, como eu falei, vai amoderecer, como eu também, dentro do clube, dentro do time. A gente vai crescer junto e vamos buscar o máximo possível para que a gente possa fazer um grande campeonato e subir esse clube. O presidente do CSA falou nesta semana que iria se reunir com a comissão técnica e diretoria de futebol para cobrar resultados, cobrar um melhor desempenho. Essa confiança chegou aos jogadores, como você vê esse período de turbulência do CSA? O que a torcida pode esperar desse time ainda na Série B? Muito obrigado. O presidente tem totais autoridade para chegar e cobrar o elenco. A gente está aqui para aprender, para crescer. Um cara experiente, o cara está aqui dentro do clube. A gente só tem que escutar e melhorar, trabalhar. Acredito que o time todo está se cobrando, todo mundo está triste por esses dois jogos que a gente perdeu. A gente está se cobrando por isso. Essa cobrança, acredito que foi direto com a comissão técnica e a direção, para que eles pudessem vir nos cobrar. Não chegou nada para a gente, mas eu tenho certeza que o grupo vai dar uma resposta esta semana para que a gente possa fazer uns treinos bons, para que a gente possa chegar a jogo contra o Havaí e fazer uma grande vitória. A gente está, todo mundo se cobrando, todo mundo triste, todo mundo querendo dar o melhor de si aqui dentro. Não tem ninguém brincando, então a gente só precisa se posicionar, estar mais forte, estar mais dedicado, estar mais firme. E entender essa competição, colocar esse manto aqui na frente e se entregar ao máximo dentro de campo para que a gente possa fazer um grande campeonato. Boa tarde, Renato Cajá e o apoiado aqui da Mãe do Rádio, na Uba Rádio Jogo. Desde que você chegou ao CSA e entrado na maioria dos jogos na condição e que tu vai ter mostrado que consegue realmente atuar um bom tempo de cada partida, você acha que atingiu a sua condição ideal do jogo para o momento? Não, não atingi, não atingi. Acredito que o time ainda, como eu falei, o time não está atingindo a parte técnica ideal, senão a gente estaria bem lá na frente. A gente sabe que a gente tem um time bem técnico, um time forte. Só que eu acredito que a gente vai crescer na competição ainda, a gente vai encorpar, vai dar um start aí, a gente vai crescer nessa competição. É esse o meu objetivo. A minha parte física também, como eu falei, vamos evoluir. Cada dia a gente tenta evoluir, tenta crescer. A gente sabe que é um jogo atrás do outro. Não sou mais uma criança, já tenho 36 anos, preciso de tempo para recuperar. E acredito que o Ney e toda a comissão técnica vai poder me engajar o máximo possível dentro da equipe para que eu possa frutificar, vamos dizer, frutificar e ainda evoluir mais dentro da equipe e fazer jogos bons, jogos que eu possa ter mais impacto e poder fazer mais gols e dar passe e ser mais importante. Então, acredito que semana a semana a gente vai poder evoluir e crescer dentro da competição. Cachar, um abraço. Júlio César Oliveira, da Rádio Paginçal FM. O que está faltando para o setor ofensivo ser mais efetivo e começar a marcar gols? Eu falei, cara. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe das mudanças que aconteceram aqui. A gente está buscando, o time está buscando iniciativas, está buscando jogadas para que a gente possa crescer como ataque. Não é fácil, o Ney está chegando, não teve tempo de trabalhar para colocar o pensamento dele. Mas eu acredito que o time vai fazer uma grande competição, o time está batalhando para isso. Temos uma semana para começar a treinar forte e poder evoluir nessa parte de ataque, fazer os gols, ter um entrosamento melhor. Então, o time vai amadurecer dentro da competição para a gente fazer esse grande campeonato. Cachar, eu gostaria que você falasse, eu procurei alguns dados e a sua passagem é muito rica. É um currículo invejável pelos clubes que você passou. E gostaria que você falasse, título brasileiro. Você já conquistou algum, é uma pretensão sua, nos próximos anos ainda, na sua carreira como atleta, conquistar ou não conquistou? Gostaria que você falasse um pouco também sobre esse tipo de situação na competição nacional, por favor. Gostaria, nunca conquistei um campeonato brasileiro, fui vice em 2014, com a Ponte Preta, a gente não vencemos um campeonato com uma fatalidade, um gol. No último minuto a gente levou, a gente não pôde ser campeão. Mas, cara, o meu objetivo agora é o CSA, eu penso no CSA, penso aqui nessa competição. A gente sabe das dificuldades que é aqui de chegar e ser campeão do brasileiro. A gente, o ideal primeiro é pensar aqui, pensar jogo a jogo, a gente subir nessa tabela aí, para que a gente chegue o mais rápido possível dentro do G4. E lá dentro do G4, tudo pode acontecer, né? Enquanto a sequência a gente dá de vitórias e poder se aproximar o mais rápido possível dos líderes vai ser importante. Então, acho que o importante é isso, é pensar agora aqui, pensar nessa competição, focar o máximo, todo mundo está engajado. Eu acredito, como eu falei, o time vai amadurecer, o time vai crescer, o time vai evoluir. É isso que a gente tem conversado, é isso que a gente está focando para que esse crescimento dentro da competição vai ser importante para que a gente consiga chegar o mais rápido possível e somar pontos e estar o mais próximo do G4. O Cajá, a posição, na verdade, que você gosta de jogar, você gosta de jogar mais realmente na criação, entendeu? Ou realmente partindo para o ataque, chegando próximo, inclusive, dos atacantes, inclusive muitos companheiros da imprensa, dizem que o Cajá, se se aproximar um pouquinho, inclusive dos atacantes, realmente o CSA consegue finalizar mais. A gente tira, por exemplo, aquele jogo de atacante preto, que você realmente, pelo lado esquerdo, quando você pegou na bola, conseguiu fazer aquele cruzamento e deixar o delator para marcar aquele gol. Você gosta de jogar mais adiantado ou um pouco mais atrás e armando as jogadas? Então, eu sempre joguei esses últimos anos, eu joguei com o Ney em 2018, jogando como um tripé no meio de campo, como dois meias e um volante mais fixo. E deu certo, deu certo, ele me colocou nesses últimos jogos assim também, só que quando o Botafogo eu joguei na frente dos dois volantes, que eu estou acostumado também a jogar assim, mais próximo do atacante. Mas eu acho que a liberdade, é isso que eu tenho conversado com alguns atletas, é a gente ter um pouco mais de liberdade de poder pegar a bola em alguns lugares do campo e poder construir essa jogada. É isso que eu acho que está precisando um pouco para mim e eu acredito para alguns atletas também, para que a gente possa crescer mais também no ataque. Às vezes a bola tem chegado muito mais no chute e a gente tem que conseguir tentar brigar lá na frente. Mas se a gente começar a construir esse jogo mais com a bola no pé e tentar agredir o nosso adversário, vai ser melhor, porque a gente consegue chegar na área, consegue chutar de fora da área, consegue enfiar essa bola para o atacante. Então, a gente precisa arrumar jogadas dentro de campo, para que a gente consiga fluir essa bola para o atacante e a gente possa chegar mais um gol e assim, consequentemente, ser vencedor. Então, o time vai crescer dentro da competição, a gente vai buscar esse espaço ali, conversando todo mundo junto, para que a gente suba e some o pontos. O campeonato voou, né, Renato? Estamos já no final do primeiro turno e você, como um cara experiente, com acesso na carreira e tudo, o torcedor deve ficar naquela expectativa. Nesse momento, o que é que dá para perceber? O CSA vai brigar em que lugar da tabela assim que virar esse turno? É um momento de virada mesmo, né, você pela sua experiência. É isso, a gente buscava esse jogo do Remo, o Botafogo do Remo era dois jogos para a gente somar os 21 pontos, então, 22 pontos ali, uma vitória, um empate, era o nosso pensamento, pelo menos assim, de estar ali próximo, na virada, pelo menos em décimo, né, e vir para casa, nos próximos jogos, poder ganhar mais dois jogos ou três jogos aí, para que a gente possa encostar de vez. não aconteceu, a gente precisa agora dar esse pulo aí de poder dar uma sequência de vitórias, né, a gente precisa ter essa sequência de vitórias para que a gente consiga chegar mais próximo lá e a gente possa estar brigando, né, então, está muito junto ainda, está muito próximo, a gente não tem negócio de pensar em... Claro que a gente pensa primeiro escapar, né, mas o grupo que a gente tem, a situação que a gente tem aqui, nosso pensamento é sempre estar buscando a parte de cima da tabela e no momento certo a gente encaixar essa sequência e poder buscar esse acesso. Então, acredito que o time vai buscar isso, o pensamento é para isso, as contratações foram para isso, e eu, um dos objetivos que eu vim para um clube, né, foi, outros clubes vieram atrás de mim e eu, um dos meus objetivos era, eu perguntava sempre para o diretor, o que é que você quer, o que é que eu vá aí só para, só para ficar no meio da tabela? Não, eu quero subir, então, o CSA me dá essa oportunidade, eu acredito que isso, que a gente vai buscar, e eu vou lutar com todas as minhas forças para que seja o quarto acesso seguido da minha carreira e a gente possa levar esse time para a elite novamente. a gente vai buscar esse time para a elite.